eu mandei no chat só que se não se você não conseguir ver qual é eu posso compartilhar parece que tem uma figura é, tem uma figura eu vou compartilhar, fica mais fácil não, eu acho que dá pra entender mas você me mostra mais ou menos onde é que essas forças vão ser colocadas eu acho que com isso eu acho que dá pra eu pra eu entender, essa questão não foi proposta por mim, então eu não não sei exatamente que figura é não olha que letra bonitinha que é essa aqui aqui a imagem ah, tá certo então você tem um disco de raio 15 centímetros e massa 100 gramas e inicialmente em repouso, que pode girar livremente em torno do centro a partir de T igual a zero você tem duas forças aplicadas tangencialmente à borda do disco que fazem com que ele comece a girar atingindo a velocidade angular de 220 radianos por segundo no sentido anti-horário em 1,5 segundo ele vai perguntar qual que é o módulo da força FB se o módulo da primeira força for 0,2 newtons o meu erro da Gabriela foi bem parecido que a nossa resposta deu bem parecida o erro pois é, eu queria entender porque a minha resposta deu quase igual e eu tinha quase certeza que eu fiz certo eu quero ver se não é isso eu quero ver o que eu errei não, mas a resposta é 1,3 aqui, ó então vamos lá então você tem duas forças atuando no seu disco essa é FB vou parar pra eu poder ver a tela, viu? ah, pode, por favor, Gabriela pode sim, obrigado senão eu não vejo aí, pronto então, olha só ainda tô vendo a sua já apareceu a imagem da minha lousa de novo? já não pra mim não ué não sei, agora eu tô confusa porque tá aparecendo ela tá aí só que tem que pinar ela de novo como a tela principal ah, tá é, apareceu peraí, só um minutinho, gente o computador deu uma louca aqui Gabriela, achei a sua força do era 0,200 o meu era 1,9 tá compartilhado aí, gente? tá então, olha só basicamente, você tem a seguinte situação você tem uma primeira força que é a força FB atuando pra cá e tem uma outra força F, A Edson, eu não tô vendo sua tela eu até saí e voltei pra ver se era o problema aqui eu só vejo a letra E piscando pra lá e pra cá você tem que fixar a tela dele, Erika eu tô vendo normalmente como que faz isso? ué, tem aí a tela dele é só você fixar e agora? não pra mim tá normal pra mim tá aparecendo vou sair de novo vamos ver se é isso Erika agora sim deu? e aí você tem o seguinte só pra tomar os dados do problema você tem o disco que tem um raio de tem uma massa de 100 gramas e tem um raio de 15 centímetros aí você vai ter duas forças aplicadas tangencialmente a borda do disco e como ele está inicialmente em repouso ele sai de uma aceleração angular uma velocidade angular perdão de 0 radianos por segundo pra uma velocidade angular de 220 radianos por segundo agora um detalhe essa velocidade ela vai ser no sentido anti-horário isso é importante porque isso vai definir a maneira como você vai calcular o torque provocado pelas duas forças quer dizer as forças são tais que o disco ele vai girar nessa direção e nesse sentido o giro vai ser no sentido anti-horário então esse vai ser o sentido da minha aceleração angular ele quer saber qual que é o módulo da força FB se se a força FA tem um módulo de 0,200 newtons e o tempo em que essa transição de 0 para 220 radianos por segundo aconteceu esse tempo ele foi da ordem de 0,15 1,5 segundo perdão bom é um problema que envolve torques provocando rotações o seu ponto de partida então deve ser a segunda lei de newton para as rotações ela relaciona o torque resultante com a aceleração angular o torque da força resultante ele é igual ao produto do momento de inércia pela aceleração angular quem vai ser esse seu momento de inércia trata-se de um disco girante em torno do seu centro quando é um disco girante em torno do centro o momento de inércia ele é conhecido é tabelado ele dá meio da massa vezes o quadrado do raio do disco você não tem a aceleração angular mas como as forças são constantes a aceleração angular ela vai ser constante também isso significa que a velocidade angular é a velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo isso porque o alfa é uma constante se fosse um problema em que a aceleração angular não fosse constante essa relação não poderia ser aplicada como o cara parte da velocidade angular zero você tira que a aceleração angular é a velocidade angular dividido pelo tempo de movimento então o torque resultante ele dá metade da massa vezes o quadrado do raio vezes a aceleração angular dividida pelo tempo de movimento o que você precisa fazer calcular o torque resultante em função das forças você tem duas forças uma delas é a Fb ela é aplicada na borda do disco a uma distância que é igual ao raio do disco em relação ao eixo de rotação qual que é o ângulo entre a força e essa distância 90 graus a outra força é tangente também ela também é aplicada num ponto que está adistando do centro do disco uma distância igual ao próprio raio do disco uma radial e uma linha tangente sempre fazem um ângulo de 90 graus entre si é importante você enxergar isso tudo por quê? porque o torque de uma força em torno de um certo ponto tem como módulo a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação vezes a força vezes o seno do ângulo entre esses dois caras no caso esse cara esse ângulo é 90 graus o seno vai valer o seno é o seno de 90 que é 1 só que você tem duas forças e aí você tem que fazer a soma dos torques das duas forças só tem que tomar cuidado porque essa soma é vetorial então você tem que levar em conta o sentido do torque o sentido da rotação provocado por cada força o efeito que você enxerga é uma rotação no sentido anti-horário agora você tem que olhar para cada força isoladamente se eu aplicasse um tapa no disco com essa força aqui ele não iria girar no sentido horário essa força aqui gira para mim um torque no sentido anti-horário essa força FA provoca uma rotação no sentido horário aí a força FB se ela é aplicada nesse ponto do disco ela faz o disco girar no sentido anti-horário olha como é que os sentidos das rotações provocadas pelas duas forças são contrários cada força aplica um torque num sentido contrário a outra então no frigir dos ovos você tem que subtrair os torques como é que vai ser essa subtração é o torque da B menos o torque da A ou é o torque da A menos o torque da B é o efeito resultante que vai te dizer o efeito total foi um torque provocado no sentido anti-horário então é a FB que está mandando ela provoca um torque maior do que a FA então no final das contas o meu torque resultante ele tem que ser o torque da força FB em torno do ponto O menos o torque da força FA em torno do ponto O isso aqui dá meio de MR2 vezes a aceleração angular dividida pelo tempo de movimento o torque como eu coloquei agora há pouco é a distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação vezes o valor da própria força vezes o seno do ângulo entre esses caras só que esse ângulo é 90 graus e o seno de 90 é igual a 1 então o torque da força FB em torno do ponto O é a distância que é o próprio raio do disco vezes FB o torque da força A em torno do ponto O é R vezes a força O FA perdão você pode eliminar esse R com esse R e esse R ao quadrado isso aí vai me dar meio de M R2 eliminado aqui vezes ômega dividido pelo tempo então a força FB ela é a força FA mais meio de M vezes R vezes a frequência angular dividido pelo tempo o cuidado que você tem que ter é em transformar a massa e o raio para unidades do sistema internacional a massa se eu não estou enganado é de 100 gramas ou 0,1 quilograma o raio acho que é 15 centímetros 0,15 metros então a minha força FB ela vale 0,200 se eu não estou enganado mais meio vezes 0,1 vezes 0,15 vezes a velocidade angular que ele vai atingir que é 220 dividido pelo tempo de movimento se eu não estou enganado é 1,5 segundos ok aí tem que fazer essa continha para ver quanto é que vai dar 220 dividido por 2 dá 110 0,1 vezes 0,15 isso aqui dá se eu não estou enganado 1,5 vezes 10 a menos 2 aí eu vou ter 1,5 no numerador e 1,5 no denominador esse cara faixa fora com esse aqui então isso dá 0,2 mais 10 a menos 2 vezes 110 10 a menos 2 é 1 sobre 100 então isso aqui vai dar 1,1 ou 1,10 como que se eu não errei em conta nenhuma a força FB vai dar 1,3 N aí eu fiz conta errada o que você fez de errado Gabriel ali em vez de 0 peraí deixa eu até olhar porque agora até eu me perdi eu faço eu faço diferente eu não faço com esse monte de de fração eu já vou simplificando tudo às vezes é por isso que eu fiz errado seguramente vocês ficam numa ânsia de se livrar das letras que ódio vocês ficam numa ânsia de se livrar de se livrar das letras e aí ficam colocando o número deu 0,15 FB vezes 0,15 que dava 0,168 aí no final deu 1,12 acho que eu simplifiquei por isso deu errado tá bom eu fiz certo só que eu acho que eu simplifiquei tudo tá bom não Gabriel a gente tem que parar de errar essas bobagens Gabriel eu não acredito é verdade eu gente eu sempre recomendo eu sempre recomendo o seguinte claro que nesse período que a gente tá vivendo tudo é muito mais difícil mas até pra até pro raciocínio abstrato de vocês é melhor fazer todas as operações de maneira literal sem sair substituindo o número o risco que você tem de cometer erros envolvendo operações é muito menor eu tenho mania de colocar até as unidades é eu posso cortar de unidade igual pra me facilitar pode eu não vejo problema nenhum nisso não pra quem pode ir a ter dificuldades com unidades eu acho que é é um bom caminho é não pra eu evitar erro mesmo porque aí eu consigo ver opa peraí aqui é unidade isso aqui eu preciso transformar sabe na hora que visualiza sim ai ai vou fazer sobre por causa de pouco ponto que ódio com quanto você está estou com 58 com os pontos da aham das 12 testes tá vamos aguardar é vamos aguardar a minha era só essa que eu pedi pra fazer tá bom gabriela obrigada viu nada dispõe boa sorte na prova de cálculo obrigada Ian Victor tem alguma coisa cara só uma dúvida nesse exercício que você acabou de fazer ali em cima não sei se eu li errado ali na parte do seno ali r vezes f vezes o seno mais embaixo isso ali é seno de 30 ou é 90 90 ah 90 90 ficou um pouquinho embolado mas é 90 graus a força é tangente ao círculo né toda tangente ela sempre faz 90 graus com qualquer linha radial então o ângulo é fatalmente 90 graus ah tá entendeu não não precisa ser 90 graus mas se o ângulo não for 90 graus quer dizer que a força não é tangente ao círculo ah tá entendi ok tranquilo eu tenho uma dúvida também sobre uma questão da minha prova eu não entendi direito como fazer ela aquela questão dos Flintstones não sei não cara vou projetar aqui quer dizer porque eu não eu não presto muita atenção nas questões que os colegas colocam não não tem tempo não sabe cara pra ficar olhando as questões dos outros não eu tô com um monte de outras disciplinas também então eu tento cuidar das minhas eu já passo um cagaço danado com elas eu vejo uma ou outra entendeu mas é são cinco professores cada um propondo cinco questões diferentes em duas versões da questão pra cacete cara então eu não sei exatamente que questão que é essa não confesso que eu não vi mas compartilha aí com a gente por favor vou compartilhar aqui ô Edson deixa eu te perguntar mais uma coisa vai ter alguma eu já te perguntei isso antes mas eu vou perguntar de novo vai ter alguma matéria do período especial da física Gabriela até onde eu estou sabendo até onde eu tô sabendo não porque não chegou porque não chegou pedido eu não confesso que eu não tô lembrado não sei se chegou alguma coisa da parte experimental não mas não eu mandei e-mail pro Alessandro perguntando se eles não dariam pelo menos a experimental um porque tinha vários alunos pedindo só que aí ele me falou que o pedido não podia ser feito na coordenadoria que tinha que ser no departamento aí eu não entendi direito qual que é a diferença não é porque é porque a lógica a lógica realmente é essa né você apresenta o pedido pra sua coordenação de curso ah tá a sua coordenação encaminha para o departamento que é o departamento que faz a gerência de recursos humanos é o departamento que distribui os professores e que questiona entendi há professores pra tal disciplina entendeu quando chega uma especial né em algum momento ela vai mesmo para o departamento o chefe do departamento encaminha o pedido pros docentes da área não é a nossa coordenação mesmo teria que partir da sua coordenação enquanto solicitante para o decenate para o decenate ah tá é porque eu falei na reunião do colegiado da química só que aí a Patrícia falou que era pra eu falar com o Alessandro não a lógica não é essa não vocês apresentam um pedido na coordenação de vocês a coordenação é que solicita encargos didáticos sempre para os departamentos mas também tem um prazo né também já deve ter acabado já o que eu tô lembrado da decisão do colegiado pra acho que dois pedidos que chegaram foi que o nosso colegiado não aceitou porque eram disciplinas que eram muito complicadas pra serem dadas em apenas um mês de aula entendeu entendi bom deixe-me ver num desafio de velocidade com carrinhos e um declive foi proposto às equipes inscritas que construíssem carrinhos com diferentes tipos de rodas porém todas feitas de um mesmo material além disso os carrinhos não poderiam ter nenhum tipo de motor a carroceria dos carrinhos fosse resistente e ao mesmo tempo leve o suficiente de modo que a massa da carroceria fosse desprezível em relação às massas das rodas beleza a ideia do desafio consistia em soltar os carrinhos simultaneamente a partir do repouso sobre uma linha de partida numa rampa de inclinação de 35 graus e aquele que alcançasse no menor tempo possível a linha de chegada que está 40 metros abaixo da linha de partida daria a equipe proponente um prêmio assim visando o prêmio uma equipe apresentou três propostas para testar e escolher qual delas seria aplicada no dia da competição a primeira proposta é um carrinho com duas rodas no formato cilíndrico inspirado nos Flintstones a segunda proposta tem seis rodas no formato de esferas sólidas e o carrinho c tem oito rodas no formato de anel o que ele pede a partir daí a pergunta dele é sobre o tempo que cada um vai levar para descer ah mas ele mencionou alguma coisa com relação a massa das rodas com relação ao raio das rodas não a única coisa sobre a massa é que todas são feitas de um mesmo material ele só informou isso e depois vem a pergunta aqui determinar o tempo que cada carrinho gasta volta por favor na na primeira parte do enunciado tá a ideia do desafio consiste em soltar os carrinhos a partir do repouso tudo bem vamos lá bom então você tem o seguinte qual é você já tirou o print tirei ah então vou parar aqui que eu consigo ver me avisa se carregou de novo carregou tá dando pra ver então no primeiro carrinho você vai ter duas rodas cilíndricas no estilo do carro dos Flintstones depois no carro dois você tem seis esferas se eu não tô enganado não é isso isso seis esferas sólidas seis esferas sólidas depois no carrinho três você tem oito rodas no formato de aro de anel aí você tem uma rampa onde você vai colocar cada conjunto e essa rampa ela faz um ângulo de trinta e cinco graus não é isso isso trinta e cinco graus com a horizontal tem mais algum dado e tem alguma coisa de quarenta metros se não me engano isso a distância que eles vão descer dessa rampa é quarenta metros tá beleza você quer saber no final das contas qual chega primeiro não é isso isso o tempo que cada um vai gastar bom isso aqui é a medida de tempo né olha só cara vamos pensar aqui o que que é mais fácil tem tem duas estratégias diferentes pra você poder abordar esse problema você pode resolvê-lo via leis de Newton ou você pode resolvê-lo via via conservação de energia deixa eu pensar aqui o que que é o mais razoável vamos ver a conservação de energia cara eu não sei se o problema menciona mas eu acho que ele fala alguma coisa embaixo sobre observações alguma coisa assim fala a conservação não o que que ele fala nas observações que os carrinhos não tem nenhum tipo de motor propulsor e a carroceria não tem peso mas ele fala algo depois da figura não fala não ah tá depois da figura é ele fala admitindo que não tem atrito entre as rodas e partes internas eu vou imaginar que a gente vai ter um rolamento puro do ponto B para o ponto A rolamento puro é um tipo de rolamento onde você não tem dissipação de energia então eu poderia afirmar que a energia mecânica no ponto B ela é igual a energia mecânica no ponto A qual é a energia mecânica no ponto B bom a rigor é como se as rodas todas partissem do repouso de uma altura H em relação a base dessa dessa rampa então eu vou ter a massa das rodas vezes a gravidade vezes a altura H porque o conjunto vai partir do repouso isso tem que ser igual a energia mecânica no ponto A se eu tomar esse ponto cá embaixo na base da rampa com o meu nível de altura H igual a zero no ponto A você vai ter só energia cinética e aí eu vou ter a energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação ora o que eu vou ter para a energia cinética de translação eu vou ter meio da massa no caso vai ser a massa total vezes o quadrado da velocidade do centro de massa desse conjunto mais a energia cinética de rotação que é metade do momento de inércia vezes a velocidade angular elevada ao quadrado a velocidade angular para um rolamento puro é a velocidade de translação do centro de massa dividido pelo raio então se eu substituir essa relação aqui as duas parcelas de energia cinética vão ficar em função da mesma velocidade e aí eu vou ficar com m vezes g vezes h igual a meio vezes m mais meio vezes o momento de inércia dividido por r ao quadrado tudo isso multiplicado por v ao quadrado quer dizer o v ao quadrado passa a ser um fator comum aos dois termos eu então o coloquei em evidência posso inclusive isolar esse dois aqui para a minha esquerda e aí com isso a minha velocidade ela vai ser igual a raiz quadrada de dois m vezes g vezes h dividido por m mais o momento de inércia dividido por r dois essa é a expressão geral da velocidade eu não conheço as massas das rodas e eu não conheço o momento de inércia não foi dado mas ele é possível de ser calculado qual vai qual seria a estratégia sobre essa perspectiva com esse raciocínio terá o menor tempo de movimento aquele objeto que na base da rampa tiver a maior velocidade quem tem a maior velocidade vai chegar na rampa primeiro todo mundo parte do repouso quem acelerar mais contrai a melhor maior velocidade chega na base da rampa primeiro então o que eu preciso no final das contas é comparar as velocidades nos três casos duas rodas cilíndricas seis rodas esféricas e oito rodas na forma de um anel para daí a gente conseguir verificar quem vai ser mais rápido essa vai ser a nossa estratégia primeiro caso duas rodas cilíndricas qual é o momento de inércia de um cilindro girante em torno do seu centro ele é bem conhecido ele é meio da massa vezes r ao quadrado só que no caso vou até chamar essa massa de m porque isso é para um cilindro quantos cilindros eu tenho dois então nesse caso eu tenho que fazer dois vezes o momento de inércia do cilindro para ter o momento de inércia total dessa estrutura girante isso aqui vai dar dois vezes meio isso aqui vai dar m r ao quadrado que dá dois vezes meio esse m é é é a massa total dividida por dois vezes r2 vezes r2 então a minha velocidade ela vai dar o que dois m vezes g vezes h sobre m mais 1 sobre r2 vezes vezes o momento de inércia que é m sobre 2 vezes r2 esse r2 racha fora com esse r2 aí eu passo até a mesma massa que é a massa de cada roda no numerador e em cada parcela do denominador se eu simplificar essa massa com a de cima aqui vai sobrar um fator 1 essa massa com a de cima aqui dá 1 dividido por 2 então isso aqui vai dar o que 2g a gasão sobre 1 mais meio 1 mais meio é igual a 3 sobre 2 se você fizer a divisão de frações aqui vai dar 4 terços de g vezes a altura a gasão isso aqui é a velocidade quando você tem a roda cilíndrica agora a gente tem que passar para a roda esférica antes de mais nada até esse ponto você entendeu Ian sim até esse ponto dá para entender agora eu vou usar a mesma relação que eu criei antes de estudar cada caso porque ela é geral eu construí uma relação para a velocidade em função de um momento de inércia geral agora que eu vou fazer a substituição do momento de inércia percebeu a sutileza do negócio porque aí eu não tenho que fazer a mesma conta para os 3 objetos individualmente eu faço a mesma conta para um único objeto arbitrário e no final eu calculo cada caso particular tudo bem? tudo aí agora vem o caso 2 onde eu vou ter rodas esféricas quando você tem uma esfera que gira em torno do seu centro uma esfera maciça o momento de inércia ele dá 2 quintos da massa da esfera vezes r elevado ao quadrado qual é o momento de inércia que a gente vai ter nesse caso quantas rodas você tem 6 então você vai ter que multiplicar 6 vezes o momento de inércia da esfera que gira em torno do seu centro isso vai dar 6 vezes 2 12 quintos da massa vezes o raio elevado ao quadrado essa massa aqui é a massa de uma roda esse é o momento de inércia que eu tenho qual vai ser o momento de inércia aliás perdão qual vai ser a minha velocidade para a roda esférica ou para o conjunto de rodas esféricas da 2 vezes a massa total vezes a gravidade vezes a altura da qual o conjunto foi abandonado sobre emisão mais 1 sobre r2 vezes o momento de inércia desse conjunto que dá 6 vezes 2 quintos de mzinho r ao quadrado esse r2 racha fora com esse r2 como são 6 rodas e cada roda tem uma massa mzinho 6 vezes mzinho 6 vezes mzinho é a massa total do conjunto que é o emisão então isso aqui vai dar raiz quadrada de 2mg h sobre emisão mais 6 vezes mzinho é a massa total 2 quintos de m o r2 ele já foi eliminado não precisamos dele mais agora chegou o momento de eliminar o próprio emisão aqui vai dar um fator 1 e aqui vai dar 2 quintos se você fizer a divisão de frações você vai ver que isso aqui vai dar 10 sobre 7 de g vezes h tira o mínimo múltiplo comum 5 por 1 dá 5 com 2 dá 7 fazendo a inversão de frações 5 vezes 2 vai dar 10 então dá 10 sétimos de g vezes h o que você percebe então qual momento de inércia vai ser qual velocidade vai ser maior na base da rampa quando as rodas são esféricas ou quando as rodas são cilíndricas basta você multiplicar esse coeficiente comparar melhor dizendo esse coeficiente aqui para a roda esférica ele vale 10 sétimos para a roda cilíndrica ele vale 4 terços 4 terços é 1.33 10 sobre 7 deve dar um pouco maior deve dar em torno de 1,4 1,42 quanto que dá 10 sobre 7 você consegue ver para mim por favor 1,42 1,42 então para as rodas esféricas a velocidade na base da rampa é maior logo quanto maior a velocidade menor o tempo de movimento então o tempo de movimento para a roda esférica ele vai ser menor que para a roda cilíndrica aí vem o item 3 terceiro caso melhor dizendo quando você tem rodas na forma de um anel a velocidade para quando você tem a roda na forma de um anel ela vai dar 2m vezes g vezes h o m no caso é a massa dos 8 anéis dividido por m mais qual é o momento de inércia que você vai ter momento de inércia isso aqui vai dar 1 sobre r ao quadrado vezes qual é o momento de inércia que você tem ele vale 8 vezes m vezes r ao quadrado a massa de uma roda é m mas são 8 rodas então você tem que multiplicar o momento de inércia de um anel por 8 equivalentes a um único só que 8 vezes m é m esse r2 racha fora com esse r esse m racha fora com esse m aqui vai dar 1 aqui vai dar 1 também 8 m lembrando é o m então isso aqui vai ser igual a quanto raiz quadrada de 2 g h dividido por 1 mais 1 1 mais 1 é 2 isso aqui dá raiz quadrada de g vezes h então a gente tem o seguinte qual que é a velocidade das rodas cilíndricas 4 terços de gh qual é a velocidade da roda esférica 10 sétimos de gh qual é a velocidade quando as rodas tem a forma de aros de anéis se eu não fiz nenhuma conta errada g vezes h então a velocidade para quando você tem rodas esféricas ela é maior do que a velocidade para quando você tem massas rodas cilíndricas e por sua vez é maior do que a velocidade para quando você tem um anel se essa é a relação das velocidades então o tempo de movimento para a esfera ou para o conjunto de esferas vai ser menor que o tempo de movimento para as rodas cilíndricas e isso vai ser menor que o tempo de movimento para as rodas na forma de um anel só uma pergunta o Ian eu não cheguei a ver o enunciado ele pede para desculpa desculpa gente ele pede para vocês calcularem o valor dos tempos ou só encontrar a proporção entre eles ele pediu para achar o valor exato de cada tempo certo como é que você encontraria esses tempos agora pior que eu não sei quando eu vi que era para relacionar tempo eu acabei me confundindo eu até cheguei a fazer essa relação de energia cinética energia mecânica mas depois para achar o tempo eu não consegui não essas velocidades eu não consigo ver sua tela oi erica olha nessa aba que fica direita a tela dele deve estar lá aí tem um botão para você fixar a tela como é que está aí o erica agora aí beleza obrigado não porque eu estava eu esperei se acabar de fazer o exercício para mim estava igualzinho rádio na tela preta é olha só gente esse movimento ele acontece sob a ação da aceleração da gravidade o objeto vai rolar pela rampa abaixo pela ação da aceleração da gravidade que é constante todo movimento aonde a aceleração é constante a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo só que a velocidade inicial é zero então a velocidade ela é o produto da aceleração pelo tempo o tempo de movimento é a velocidade em cada caso dividido pela aceleração só que você tem que tomar cuidado porque a aceleração não é a aceleração da gravidade ela é um efeito da aceleração da gravidade porque a aceleração da gravidade ela aponta verticalmente para baixo ela faz os corpos caírem em queda livre mas o movimento vai se dar nessa direção e nesse sentido então você tem que calcular essa aceleração aqui é ela que tem que ser calculada no final das contas mas de posse da aceleração e da velocidade na base da rampa para cada caso você vai conseguir calcular qual que é o tempo de movimento e para calcular essa aceleração como é que eu faria? Poderia fazer o diagrama de forças? Pode pode fazer o diagrama de forças mas talvez você tenha algo mais vamos dizer assim algo mais fácil porque já que a aceleração tem aquela forma de torricele isso v ao quadrado para a aceleração constante é a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento que foi dado no problema que vale 40 metros então a velocidade inicial é zero então o que que você pode dizer você pode dizer o seguinte que v ao quadrado é duas vezes a aceleração vezes a distância que ele percorreu na rampa e no caso é 40 metros ao longo da rampa ele andou 40 metros e aqui não é a aceleração da gravidade é a aceleração ao longo da rampa então a minha aceleração ela vale o que v ao quadrado dividido por duas vezes o deslocamento delta x ou v ao quadrado dividido por 80 porque o delta x ele vale 40 metros então o tempo de movimento ele vale v dividido por v ao quadrado dividido por 80 esse v é eliminado com esse v ao quadrado se você fizer a divisão de frações você vai ver que isso aqui vai dar 80 dividido por v e aí agora você vai aplicar a expressão de cada velocidade para calcular cada tempo então o tempo para quando você tem roda cilíndrica se eu não fiz nenhuma conta errada vai dar 80 dividido por v da roda cilíndrica a velocidade que as rodas cilíndricas atingem o nosso platô a base da rampa dá 80 sobre 4 terços de g vezes h em que o h vale quanto o h é um cateto oposto àquele ângulo peta de 35 graus o h ele vale 40 que é a minha hipotenusa vezes o seno de 35 graus quer dizer você tem como calcular essa altura também o tempo para quando você tem uma roda esférica ele vai dar 80 sobre raiz quadrada de 10 sétimos de g h o h é o mesmo para a roda cilíndrica porque é a mesma rampa a mesma inclinação e o tempo para a roda na forma de um aro de um anel vale 80 sobre raiz de g vezes h novamente o h desse caso e desse caso ele é conhecido o h ele vale delta x vezes seno de 35 graus então eu não sei em termos de valores mas dá para calcular o h tranquilamente dá para calcular o tempo de movimento de cada conjunto de rodas tranquilamente para daí você chegar na resposta final do problema essa é uma estratégia para se resolver esse problema não é a única tem uma outra que é via leis de Newton daqui se vocês quiserem eu posso mostrar para vocês como é que a coisa seria feita via leis de Newton mas até esse ponto nessa primeira abordagem vocês entenderam? sim deu para entender deu? no caso a relação que poderia ter usado no tempo é até uma bem conhecida mas eu nem lembrei bom essa do como fala? do recel isso dá você pode porque a aceleração é constante a única aceleração que você tem de fato no problema é a aceleração gravitacional que aponta verticalmente para baixo mas não é ela que você vai utilizar na velocidade igual a aceleração vezes o tempo e essa velocidade ela é ao longo da rampa então você tem que pegar a aceleração ao longo da rampa mas você pode relacionar isso com o deslocamento na rampa que eu chamei de delta x que vale 40 metros quer dizer você tem tudo para usar a equação de torrecer tem a velocidade na base da rampa tem o deslocamento até chegar à base da rampa com isso você pode calcular a aceleração ao longo da rampa ok? ok Edson muito obrigado os demais tudo bem com essa estratégia? sim e a outra como é que a gente poderia trabalhar? uma estratégia alternativa para esse problema seria via leis de Newton e tem um objeto na verdade tem um conjunto de objetos que vai ser colocado para se deslocar ao longo dessa rampa uma rampa que faz 35 graus com a horizontal e aí você tem a translação do objeto translação do centro de massa do objeto e você tem também a rotação em torno do centro de massa quando você vai analisar a translação quais são as forças que eu tenho que levar em conta para montar a equação de translação quais forças eu tenho nesse problema a força normal que faz 90 graus com a superfície então ela aponta para cá e a da gravidade o peso tem o peso que aponta para cá tem mais alguma acho que não ele fala que não tem atrito não quando ele fala que não tem atrito é atrito entre as partes internas do sistema então tem um atrito que vai fazer um rolamento exatamente então você tem uma força de atrito que se opõe ao movimento do objeto que é uma força de atrito estática de rolamento é tipo um movimento num plano inclinado você vai ter que pegar a força pesa e tirar uma componente dela ao longo da rampa que eu vou chamar de Px e uma componente que eu vou chamar de Py que é perpendicular à rampa a força resultante é o produto da massa pela aceleração qual é a força resultante é a componente x do peso que aponta verticalmente para baixo na direção e sentido do movimento menos a força de atrito estática de rolamento isso aqui é igual a massa vezes a aceleração do conjunto assim como você resolve planos inclinados aqui você vai ter o ângulo de 35 graus e Px ele vale P vezes seno de 35 graus e a força de atrito estática aqui você tem que tomar cuidado você não pode falar que ela é igual a mi estática vezes a normal não pode nós não sabemos mi estático vezes a normal só vale quando você tem um movimento de translação o objeto está em repouso prestes a se movimentar é o maior valor de força de atrito que a gente pode ter mas não é o caso certo então não dá para dizer que isso aqui é mi estático vezes a normal deixa essa força de atrito estática quieta que ela vai ter que ser descoberta no problema isso aqui é igual a massa vezes a aceleração nessa equação você não sabe calcular a aceleração e não sabe calcular a força de atrito estática então você tem duas incógnitas por isso que você precisa fazer a análise da rotação por se tratar de um rolamento puro e o eixo de rotação ser fixo torque resultante é igual ao produto do momento de inércia pela aceleração angular só que nesse problema só tem uma força realizando torque que é a força de atrito a normal e o peso são aplicados no centro de massa do objeto então elas não fazem o objeto girar podem fazê-lo transladar mas girar não girar é só essa força F de atrito aqui que não está aplicada diretamente no centro de massa então o torque resultante vai ser igual ao valor da força de atrito vezes a distância do ponto de aplicação da força até o centro do disco que é um raio vezes o seno do ângulo entre esses dois caras que é de 90 graus isso é igual a quanto de acordo com o enunciado você tem três possíveis objetos então eu vou ter que obter de novo um resultado geral para depois testar para esses três momentos de inércia então deixa esse izinho quieto aqui e a aceleração angular é a aceleração de translação dividido pelo raio esse rolamento com o rolamento puro então daqui eu tiro que seno de 90 é igual a 1 então a força de atrito ela vai dar 1 sobre r2 vezes momento de inércia vezes a aceleração terminou o problema não agora o que a gente tem que fazer a gente tem que pegar e chamar essa equação de equação 1 chamar essa equação de equação 2 na equação 2 eu vou isolar a força de atrito ela já está até isolada eu vou substituir a relação 2 na relação 1 fico então com o peso vezes o seno de 35 graus igual a força de atrito estática de rolamento que dá 1 sobre r2 vezes o momento de inércia vezes a aceleração de translação que é a minha força de atrito transposta para a linha direita igual a massa vezes a aceleração então a aceleração ela vale p sobre o seno de 35 graus dividido por m mais o momento de inércia dividido por r2 quem vai chegar na rampa primeiro novamente o objeto que tiver a maior aceleração aquele aquele que tiver maior aceleração vai chegar na base da rampa primeiro o que eu tenho que fazer agora substituir o momento de inércia pelos 3 objetos que eu tenho 6 esferas 8 aros ou 2 sem aí vai imitar o que eu tinha feito na estratégia anterior com isso eu vou calcular a aceleração calculado a aceleração obtida a aceleração velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração desde o tempo velocidade inicial é para 0 que o conjunto sai do repouso a aceleração e a velocidade dividido pelo tempo somente isso não v ao quadrado igual v ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento delta x v 0 é 0 daqui eu posso escrever a velocidade em função do deslocamento ao longo da rampa e aí refazer esse procedimento para os três casos certo você vai isolar o tempo que é a velocidade dividida pela aceleração e aí você vai como é que eu vou dizer aqui vai ser igual a que a sua velocidade ela é a raiz de 2a vezes o deslocamento dividido pela aceleração a o tempo vai ser igual a raiz de duas vezes o deslocamento dividido pela aceleração deslocamento é de 40 metros isso aqui vai dar 80 dividido pela aceleração agora você substitui essa relação aqui embaixo calculando qual que é o tempo de movimento primeiro para dois cilindros depois para seis esferas e depois para oito acos deu para entender a lógica aí você vai calcular quem que é o primeiro tempo o segundo o terceiro e verificar quem que é o maior no final das contas eu só não entendi a parte por que que o a de baixo ele entra na raiz como é que é é pelo seguinte o numerador é proporcional à aceleração o denominador ele depende do próprio valor da aceleração então veja essa expressão ela é proporcional à raiz de a dividido por a que dá um sobre raiz de a no denominador aí o meu tempo de movimento ele seria raiz de dois delta x dividido pela raiz da aceleração a por isso que o a vai ser incorporado com dois delta x dentro da raiz é uma simplificação que aconteceu aqui raiz de a dividido por a é um sobre o próprio raiz de a é a mesma raiz no numerador e denominador você coloca tudo sob o mesmo símbolo entendeu essa é uma simplificação que eu fiz bacana beleza Vitor Erika deu pra acompanhar essa estratégia essa maneira de abordar o problema Erika Vitor tá tudo bem aqui professor beleza 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 eu vi sua resposta agora valeu Erika teve alguma dúvida nessa abordagem não Edson acho que deu deu pra entender tá próximo gente mais alguma coisa se caso ninguém tiver outro eu tenho mais uma aqui pois não hein sobre a prova mesmo eu vou compartilhar aqui mais fácil tá ela envolvia um parecia um rolo de massa como é que é? parecia um rolo de massa daquilo que tem dois cilindros sei vou compartilhar aqui eu não entendi direito como que como que juntava essas forças fazia o torque nesse caso aí acabou me escutando nesse exercício aí na figura temos um eixo de rotação formado por um cilindro sólido de massa 30 gramas e raio 2 centímetros é que forma o caroço de uma casca cilíndrica de massa 20 gramas e de raio externo 6 centímetros então é um objeto dentro do outro né no final das contas o comprimento o comprimento do cilindro sólido é de 20 centímetros e o comprimento do longitudinal aquele que abraça o cilindro interno é 10 centímetros o caroço está firmemente preso pela casca cilíndrica a partir do tempo de 0 segundos 3 forças passam a atuar sobre esse conjunto sendo que duas delas atuam tangencialmente a borda do sólido e a terceira atua tangencialmente a borda da casca cilíndrica conforme mostrado na figura qual é o módulo das duas forças no cilindro sólido de modo que no tempo de 2 segundos a velocidade angular seja 300 radianos por segundo com rotação no sentido anti-horário ok só uma coisa com relação a essa casca o raio externo dela é 6 centímetros e o maciço tem raio 2 centímetros então para o começo de conversa você tem isso aqui você tem um cilindro fininho e vai ser envolto para uma casca cilindro aí você aplica se eu não estou enganado é uma força F1 aqui uma força F2 aqui e tem uma força F3 que aponta verticalmente para baixo aí ele menciona o seguinte o cilindro sólido tem massa 30 gramas chamar isso aqui de Ni de peça interna cilindro interna ele tem uma massa de 30 gramas e ele tem um raio um raio interno que vale 2 centímetros isso forma o coração de uma casca cilíndrica de massa 20 centímetros então na minha casca cilíndrica a massa externa ela vale 20 gramas e esse raio mais externo ele vale 6 centímetros o comprimento longitudinal da casca do cilindro é 20 centímetros então esse comprimento L da parte interna ele vale 20 centímetros e o comprimento da parte mais externa se eu não estou enganado ele vale 10 centímetros a partir do instante P igual a 0 três forças passam a atuar no conjunto sendo que duas delas atuam longitudinalmente a borda do cilindro sólido e a terceira força de módulo 0 200 atua tangencialmente a borda da casca cilíndrica conforme mostrado qual é o módulo das duas forças que atuam num cilindro sólido de tal forma que num instante dois segundos a velocidade angular é 300 radianos por segundo em T igual a dois segundos a velocidade angular ela vale 300 radianos por segundo ele quer saber quem são as forças F1 e F2 ele deu a força F3 deu nesse caso o F3 é igual a 0,2 ele mencionou isso aí onde que ele falou isso na parte ali onde ele fala a partir do instante T igual a zero três forças para lá a borda do silencioso e a terceira força o F3 ele vale 0,2 newtons isso e ele menciona também que F1 e F2 são iguais tá beleza cara novamente a melhor estratégia para resolver esse problema é calcular o torque resultante aplicado pelas três forças torque resultante ele é igual ao produto do momento de inércia pela aceleração angular só que esse problema ele é meio melindroso vamos dizer assim porque as forças não estão aplicadas a uma mesma distância em relação ao eixo de rotação e por sua vez você tem duas peças uma dentro da outra que tem momentos de inércia diferentes esse é um ponto importante nesse problema como é que você vai tratar esses momentos de inércia diferentes e como é que você vai escrever o torque para cada força veja só no cilindro interno quais são as forças que atuam tem duas forças f1 e f2 o torque que essas duas forças vão aplicar vai ser em qual sentido concordam que essas duas forças tem a tendência de fazer o objeto rotacionar nessa direção que eu marquei aqui com essa canetinha meio verde sim e o f3 ao contrário né contrário isso seria no sentido ele vai gerar no sentido anti-horário né deixa eu me certificar é na verdade se você imaginar só para para fim de precisão se você imaginar um relógio colocado aqui o f1 e f2 vão ter torque no sentido do ponteiro do relógio e o f3 vai ter torque no sentido contrário do ponteiro do relógio concorda? concordo então qual é o torque resultante? torque resultante é o torque da força f1 somado vetorialmente com o torque da força f2 somado vetorialmente com o torque da força f3 isso é igual a que? o momento de inércia qual o momento de inércia? o do conjunto então você vai ter o momento de inércia da casca mais o momento de inércia do cilindro maciço vezes a aceleração angular mas o que vai ser a aceleração angular nesse caso? a mesma estratégia que eu usei agora há pouco vai ser válida forças constantes produzem torques constantes torque constante só pode produzir aceleração angular constante se a aceleração angular é constante a velocidade angular é dada por essa relação aqui omega igual a omega zero mais alpha t conjunto parte do repouso então o omega zero vale zero o alpha vale a velocidade angular no momento que ele estipular dividido pelo tempo momento de inércia é o momento de toda a estrutura girante é todo o conjunto agora eu tenho que escrever as expressões dos três torques e aí eu vou levar em conta a orientação no sentido de cada um deles já acordo com a nossa figura torque de F1 e F2 vai ser no sentido horário e o de F3 vai ser no sentido anti-horário ele vai tender a fazer o cilindro girar nessa direção e nesse sentido repara como enquanto esse faz subir esse aqui faz descer vamos pensar dessa forma então esses dois torques eles vão ser aplicados em sentidos contrários a gente vai ter então o seguinte o torque provocado por F1 mais o torque provocado por F2 menos o torque provocado por F3 igual a que? momento de inércia de uma casca cilindrica 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 é meio da massa vezes o raio interno da casca mais o raio externo da casca ambos elevados ao quadrado essa é a expressão essa é a expressão do momento de inércia de uma casca cilindro momento de inércia do cilindro maciço meio da massa vezes o raio interno elevado ao quadrado aqui a massa é a massa interna que foi dada no problema essa massa interna ela vale 30 gramas já a casca tem uma massa externa que vai valer 20 gramas vezes a velocidade angular ω dividido pelo tempo torque de F1 o F1 é aplicado na borda do cilindro maciço que tem um raio interno 2 centímetros já que ele é tangente ao cilindro basta você imaginar que você vai ter um vetor tangente que é o F1 aplicado a uma distância igual ao raio interno então o torque é simplesmente o produto do F1 pelo raio interno então o torque de F1 é F1 vezes o raio interno F2 é a mesma coisa é o torque de F2 vezes o raio interno e o torque de F3 é o valor de F3 vezes o que? o ponto que separa o local de aplicação da força do eixo de rotação o eixo de rotação ele passa no meio do cilindro interno até a borda da casca cilíndrica você vai ter um raio que é igual ao raio externo isso aqui vai ser igual ao meio da massa externa raio interno ao quadrado mais raio externo ao quadrado mais a massa interna vezes o raio interno elevado ao quadrado vezes o produto da velocidade angular pelo tempo vocês reparem que nessa equação aqui se ele não mencionasse que as duas forças 1 e 2 são iguais eu ficaria com duas incógnitas na mesma equação e não daria para resolver o problema então a sorte é que o F1 é igual ao F2 igual a uma certa força F então você vai somar essas duas forças aqui como elas são iguais e estão aplicadas à mesma distância essas duas primeiras parcelas vão dar F1 R interno mais F1 R interno porque o F1 é igual a F2 vai dar duas vezes F1 vezes o raio interno isso é igual a F3 vezes o raio externo mais meio da massa externa raio interno ao quadrado mais raio externo ao quadrado mais massa interna vezes raio interno elevado ao quadrado vezes a frequência angular dividido pelo tempo quem que é o F1 isso aqui vai dar F1 sobre 2 vezes o raio externo dividido pelo raio interno mais meio vezes EP né meio vezes a massa externa sobre R interno ao quadrado mais R externo ao quadrado mais massa interna vezes raio interno elevado ao quadrado vezes a velocidade angular que você conhece no problema dividido por 2RI em que o RI é o R mais interno que é o raio do bastão maciço dividido pelo tempo de movimento certo? aqui não é F1 não perdão aqui é F3 e aí com isso eu conseguiria calcular quem é o F1 quem é o F2 o F3 eu acho que vale 0,2 N não é isso? isso isso 0,2 então você vai ter 0,2 200 dividido por 2 o raio externo é quanto? é 6 centímetros? isso 6 centímetros aqui nem precisa de conversão fazendo o que a Erika costuma fazer você põe a unidade em cima e você vai ver que o termo de baixo você vai ter a mesma unidade raio interno é 2 centímetros? isso então 6 por 2 centímetro faixa fora com centímetro mais 1 sobre 4 que é meio vezes meio vezes qual que é a velocidade angular que a roda atingiu? 220? 300 dividido por 2 vezes 2 dá 4 o raio interno é 2 centímetros aqui é bom tomar cuidado 2 vezes 10 a menos 2 metros vezes o tempo de movimento em quantos segundos ele atingiu 300 radianos por segundo? acho que é 2 segundos 2.2 é isso? isso em 2 segundos 2 segundos massa da parte externa acho que é 20 gramas se não me engano isso 20 gramas então 20 sobre 10 a menos 3 o raio interno ao quadrado é 0,2 ao quadrado o raio externo é 0,3 ao quadrado mais a massa interna que é 30 gramas se não me engano 30 vezes 10 a menos 3 o Edson ali no caso seria 0,02 né? o raio interno não é 20 centímetros? não o raio interno é 2 centímetros ah não você tem razão é 0,02 e ali no 0,3 também então aqui 0,02 e aqui 0,03 mais na verdade o raio externo é 0,0 não na verdade o raio externo é 6 centímetros e o raio interno é 2 ah então não é 3 não é 2 é 6 isso é 6 então aqui é 006 elevado ao quadrado mais 30 vezes 10 a menos 3 que é a massa da parte interna raio da parte interna ao quadrado 0,02 elevado ao quadrado o ômega vale 300 eu já coloquei esse camarada aqui o raio interno o tempo enfim agora você tem que fazer essa conta aqui para você poder chegar e calcular o valor de F1 e posteriormente calcular o valor de F2 os dois são iguais então calculando F1 o F2 está automaticamente calculado sim tranquilo então assim é conta essa parte final agora basicamente é conta o que você teve de dúvida nesse problema o que você tentou fazer nele que tinha agarrado Igor vendo essa resolução aí eu tive duas dúvidas uma na hora que você vai fazer o torque da força 3 você coloca que o torque da força 3 é igual a força 3 vezes o raio externo sim você não teria que considerar o raio interno nesse caso não? não porque você tem que levar em conta o seguinte olha só digamos que a gente faça um desenho desse digamos que a gente faça um desenho dessa estrutura de perfil de lado aqui está o raio interno é o bastão interno certo? aí tem uma casca cilíndrica ao redor certo? esse espaço aqui então é todo preenchido é um espaço maciço no meio era para ser vazado mas tem a peça interna atravessando olha só o Ian a força F3 ela não foi aplicada vamos dizer assim aqui isso a rotação desse objeto não vai se dar em torno desse ponto aqui do ponto central isso então você mede a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação daqui até o ponto de aplicação da força eu tenho uma distância que é igual ao raio externo que é de 6 cm não é o raio interno você mede a distância do local em que a força foi aplicada até o eixo em torno do qual a rotação vai acontecer por isso que dá 6 cm é o afastamento que separa esse ponto onde eu coloquei a força do ponto onde passa um eixo em torno do qual a rotação vai acontecer para as duas forças aplicadas no bastão interno essas sim estão aplicadas a 2 cm do eixo de rotação aí tudo bem para elas é o raio interno mas para o F3 é o raio externo entendeu? não então peraí agora surgiu uma outra dúvida então no exercício quando ele fala ali naquela parte e uma casca cilíndrica de massa 20 gramas e de raio externo 6 cm esse raio de 6 cm é a distância da borda até o centro do eixo ou seria o raio dessa parte vermelha digamos cara isso aqui não é raio isso aqui não é raio raio por definição é a distância da borda de uma estrutura circular até o seu centro o raio é aqui vem do centro do conjunto até esse ponto aqui isso aqui é isso aqui é raio externo menos raio interno vai dar 4 cm mas o raio raio mesmo da peça é 6 cm entendeu não entendi então isso daí também foi algo que quando eu faz eu confundi eu não soube interpretar direito esse raio externo você tinha me dito quando há uns instantes atrás você tinha tinha tido duas dúvidas começou a falar sobre essa me pareceu que você tinha mais uma sim tem mais uma só pra finalizar essa então ali quando a gente faz o momento de inércia da casca cilíndrica né que ele pede raio externo mais raio interno né isso esse raio externo então é 6 cm aí não seria 0,4 não não ah tá então eu vou te falar o seguinte a essa altura do campeonato eu até posso mostrar pra vocês se vocês quiserem mas é você já fez cálculo 2 já você aprendeu integração em coordenadas polares sim em coordenadas cilíndricas sim se você resolver o momento de inércia pra essa casca cilíndrica em coordenadas em coordenadas cilíndricas você vai ver que você vai integrar na distância radial do raio interno até o raio externo então por isso que dá o raio externo ao quadrado mais o raio interno ao quadrado a ideia é mais ou menos a seguinte momento de inércia ele é igual a integral de r2 dm todo cálculo de momento de inércia em geral ele sempre é feito se livrando do dm dm ele tem que ser eliminado do problema dm é um elemento de massa ele se relaciona com a densidade do material e o elemento de volume que esse material ocupa é dm dividido por dv então daqui eu tiraria dm é a densidade vezes o elemento de volume então isso aqui vai dar o que? a integral de r2 vou continuar na próxima fase aqui vai dar a integral de r2 vezes a densidade vezes o elemento de volume dv imaginando que o material é homogêneo o ρ sai para fora da integral e o elemento de volume o dv em coordenadas cilíndricas ele é dado por rdr vezes dθ que é um elemento angular vezes dz que é um elemento de altura não sei se você vai se lembrar porque o elemento de volume é esse mas é fácil é difícil entender o porquê disso não mas enfim digamos que você se lembrasse que esse é o elemento de volume então vai me dar ρ que multiplica r2 vezes dv que é r dr dθ dz você vai cair em três integrais você vai ter uma integral em r3 dr uma integral em dθ e uma integral em dz qual é a integral ou melhor quais são os limites de integração que você vai impor em r você vai fazer a integral aonde tem massa na casca cilíndrica a massa ela existe entre o raio interno e o raio externo na casca isso se você quiser o momento de inércia é apenas na casca para você poder fazer toda a varredura varrer toda a massa da casca você não tem que andar a uma distância angular completa de 2π radianos sim então o θ varia de 0 a 2π e a altura para poder varrer todo o cilindro se ele tem uma altura L você vai fazer com que isso aqui venha de L igual a 0 até L então venha de 0 até L então isso dá ρ que é o momento de inércia que é a densidade do material dividido por integral de r3 dr r a quarta sobre 4 integral em dθ ela vai dar θ de 0 a 2π 2π radianos a integral em dZ dá Z aqui é feito de 0 a L aqui é feito do raio interno até o raio externo isso aqui vai dar ρ vezes ρ sobre 4 melhor dizendo vezes 2π vezes o raio elevado a quarta no limite superior dá o raio externo elevado a quarta menos o raio interno elevado a quarta Z avaliado entre 0 e L dá simplesmente L não chegou ainda na expressão que eu utilizei mas é porque eu estou com o momento de inércia ainda dependendo da densidade mas se o seu material é homogêneo a densidade é constante então a densidade é a massa sobre o volume ou ainda o elemento de massa sobre o elemento de volume tanto faz calcular a densidade em uma pequena massa do material ou em toda a massa do material então isso aqui daria a massa M sobre o volume qual que é o volume é o volume de um cilindro mas é um cilindro vazado é o volume externo subtraído do volume interno é o volume onde tem massa onde não tem massa é ar é vácuo ali não faz sentido calcular a densidade do material que constitui a sua casca cilíndrica então isso dá M sobre volume de um cilindro pi vezes o raio externo ao quadrado vezes a altura que é L volume interno pi vezes o raio interno ao quadrado vezes L essa é a minha densidade 2 rachar fora com 4 aqui vai dar 2 aqui vai dar pi sobre 2 vezes a densidade que é a massa sobre pi vezes L raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado colocando pi e L em evidência no denominador vezes raio externo à quarta menos o raio interno à quarta vezes o comprimento do seu cilindro olha que legal momento de inércia não depende da altura do cilindro o L racha fora esse pi racha fora também então isso aqui dá meio da massa vezes raio externo à quarta menos raio interno à quarta dividido por raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado aí você vai reclamar que essa expressão não está igual a que eu coloquei na solução do problema mas ela pode ser simplificada porque o numerador ele poderia ser escrito como sendo o raio externo ao quadrado elevado ao quadrado o denominador pode ser o raio interno ao quadrado elevado ao quadrado dividido pelo raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado isso aqui dá meio da massa vezes aqui eu tenho uma diferença de dois quadrados eu tenho o quadrado de um termo menos o quadrado de outro termo é algo do tipo A2 menos B2 que é igual ao produto da soma pela diferença de dois termos isso aqui vai dar raio externo ao quadrado mais raio interno ao quadrado é a soma multiplicado por raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado que é a diferença dividido por raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado olha que legal essa parcela é eliminada com essa é a diferença dos raios elevados ao quadrado e sobra no final das contas o momento de inércia da casca cilíndrica que é meio da massa vezes o raio externo ao quadrado mais o raio interno elevado ao quadrado essa é a expressão o que é curioso porque você tem a impressão que você vai fazer o seguinte como você tem um objeto que é vazado é como se você tirasse um objeto de dentro do outro então você deveria ter uma diferença de momento de inércia não você tem a soma porque é como se você distribuísse toda a massa apenas na região da casca por isso que dá esse resultado no final das contas e é assim que esse momento de inércia é calculado em coordenadas cilíndricas eu fiz mais a título de curiosidade mesmo só para você não sei se você saberia calcular isso em coordenadas cilíndricas enfim os demais que ainda estiverem aí então apenas quis esboçar em linhas gerais como é que o cálculo é feito caramba bem interessante mesmo e essa igual para calcular o momento de inércia a grande sacada sempre é como fala aquele DM saber substituir ele sempre é sempre substituir o DM em termos da densidade do material e do elemento de volume de área aí vai depender qual que é o tipo de estrutura que você tem se é uma área se é uma estrutura volumétrica se é uma estrutura linear basicamente você elimina a massa em função de um elemento de integração geométrica um DX um DYDZ ou um DXDYDZ aí como é que você vai escrever esse elemento de volume depende muito da geometria do problema né dependendo da geometria se ela é mais apropriada para a coordenada cartesiana você usa DXDYDZ coordenada polar coordenada cilíndrica RDRDθ ou RDRDθDZ ou coordenadas esféricas R²senθ DRDθDF aí tem que olhar nos livros de cálculo lá se vocês não se lembrarem mas a lógica é essa é a geometria no final das contas que vai dizer para você a melhor maneira de se calcular esse momento de inércio tranquilo professor beleza você vai precisar fazer sub cara eu estou na dúvida eu até ia perguntar sobre isso porque na sub pode fazer mesmo quem já está acima da média pode pode para melhorar a nota pode só que aí no caso tipo eu faço a sub só que eu vou mal pra caramba aí isso afeta em algo não o que o que vai o que vai para o diário é a maior nota então digamos que a sua pior nota foi um 18 em 33 você faz a sub achando que vai melhorar tira 5 não vai 5 para o diário eletrônico não vai o 18 que você já tinha obtido ah tá nunca vai uma nota menor do que a que você obteve no período regular ah não então está tranquilo então eu vou fazer a sub sim tá mas você foi aprovado fui não então beleza graças a Deus não beleza então está ótimo parabéns muito obrigado é eu também quero fazer uma pergunta sobre a sub pois não vitor nela no caso eu ainda posso por exemplo deixa eu formular direita a pergunta sim eu posso ficar no máximo com a média do semestre em 60% com a sub certo não o vitor não é bem assim não cara ela substitui a sua pior nota ah sim é porque tem algumas matérias que fazem isso eu pensei que era a mesma situação aqui pode ser isso pode acontecer quando quando eu dou algumas disciplinas em que eu leciono na física principalmente algumas disciplinas eu costumo fazer isso sabe é até o critério que eu uso é até diferente na minha na minha sub zera todas as as notas e você faz uma prova valendo a valendo a nota a nota do período todo então você pode se fuder nas três provas se você eventualmente for muito bem na sub você você vai ser aprovado sabe é um critério que eu uso quando eu leciono sozinho uma determinada disciplina no caso do critério que a gente utilizou a sub vai apenas substituir a pior nota então digamos que você ficou com com 54 você tirou 20, 20 e 14 sua pior nota foi um 14 então você faz a sub certo tira sei lá 100% nela então ela vai substituir vai substituir o seu 14 de 14 você vai pra 33 ou 34 e isso vai somar com os dois 20 que você tem então você não vai passar com 60 pontos não vai passar com 74 ah entendi beleza ok caso piorar a nota vai valer a maior nota no caso a que você obteve no semestre regular mas a ideia é a ideia é apenas substituir a maior nota e você não não vai passar com 60 não você vai passar com a nova nota mais as duas que foram preservadas beleza beleza obrigado mais alguma gente eu estava lembrando aqui da minha segunda dúvida sobre esse exercício na hora que você estava fazendo sim lá em cima sobe um pouquinho legal ali nessa parte onde você coloca que eu vai ficar assim torque da força 1 mais torque da força 2 menos torque da força 3 certo isso isso eu também poderia colocar torque da força 3 menos torque da força 1 menos torque da força 2 em tese pode em tese pode só que ele fala o seguinte a partir do instante zero segundo as forças passam a atuar sobre o conjunto sendo que duas delas atuam tangencialmente a borda do cilindro sólido e a terceira atua tangencialmente qual é o módulo das duas forças de modo que num instante dois segundos a velocidade angular do conjunto é de 300 radianos por segundo com rotação no sentido anti-horário cara seria o correto nesse caso seria fazer o torque da 3 menos o torque da 1 e menos o torque da 2 é o contrário do que eu fiz em termos de sinais aqui porque se você olhar para as três forças a que vai provocar uma rotação anti-horária é a F3 F1 e F2 ambas provocam uma rotação no sentido horário coloca uma espécie de um relógio aqui para você acompanhar a rotação do ponteiro do relógio o F2 e o F1 aplicados para cá nessa direção e nesse sentido fazem com que a estrutura gire no sentido horário e o F3 faz com que gire no sentido anti-horário quando você observa é a observação que vai te dizer é o experimento que vai te dizer como é que você vai combinar os torques o primeiro torque ou o torque dominante vamos dizer assim é aquele associado ao sentido em que você observou a rotação então no caso se a rotação aconteceu no sentido anti-horário o torque dominante é o F3 e o F1 e o F2 tentam rotacionar o objeto no sentido contrário portanto o ideal nesse problema seria fazer o torque de F3 menos o torque de F1 menos o torque de F2 aí vai dar uma pequena diferencinha aqui porque aqui no final das contas aqui vai dar menos aqui vai dar mais aqui vai dar menos aqui vai dar mais aí aqui vai dar menos aqui vai dar menos também você vai passar o F3 pra cá ele vai trocar o sinal certo? na hora que você isolar o F1 troca o sinal do F3 e aí o que que você vai ter? aqui você vai ter um sinal negativo é a diferença essencial que você vai ter enfim você vai inverter todos os sinais no final das contas entendeu? entendi quer dizer como no caso você não está fazendo um experimento você vai resolver um problema de física ou de engenharia ou o que for é o sentido da rotação que você observa que vai dizer qual torque vai ser tomado como positivo vamos dizer assim e quais serão tomados como negativos isso quando você tem mais de uma força atuando no objeto podia ser que todas atuassem no sentido anti-horário e aí nesse caso você simplesmente somaria os três torques aqui não tem torque pro sentido horário tem torque pro sentido anti-horário tem que fazer uma subtração mas aí o dominante que é o F3 é que vai dizer pra você pra onde a rotação vai acontecer ah sim não tranquilo então ela faz duas dúvidas mais alguma gente? vitor vitor você tá aprovado cara como é que tá a sua situação é eu vou precisar fazer a sub vai cara faltou muito como é que é? ah tá meio complicado mas ainda tem esperança não beleza se forçar agora se não der não é o fim do mundo não não com certeza não com certeza não eu te digo também o seguinte cara eu não sei qual foi o grau o grau de compreensão geral que você teve da disciplina assim como das outras que você fez de qual curso que você é eu sou da computação da computação computação pra ser honesto vamos dizer assim é menos grave do que é na física do que é nas próprias engenharias aí pensando pensando do ponto de vista dessa nossa disciplina é importante você ter uma uma formação boa em física né mas assim você precisa mais de uma compreensão geral de um bocado de coisas do que uma visão mais aprofundada como um físico como um engenheiro precisa né o que eu ia dizer é o seguinte é passar também sem saber sem saber nada passar pras costas também é muito ruim também é muito ruim tô falando com isso que você tô falando com isso que você deve largar e tomar pau não né mas é como você tá dizendo não é o fim do mundo de fato não é mesmo de fato não é mesmo mas é não sei como é que você tá de hoje pra amanhã estudar mais um pouco hoje cara dá um gás bom amanhã o dia inteiro e eu acho que eu acho que tá quinta também pelo menos até a hora do almoço depois dá uma descansada né pra não ficar muito apavorado na hora da prova e todo mundo tem chance ainda a rigor todo mundo que puder fazer assunto tem chance ainda sim sim e também nesse acaba que esses ensino remoto também acho que complica mais ainda ou sei lá pelo menos da minha experiência eu tenho muita dificuldade de focar estudando de casa no presencial nunca tive problema mas no remoto nossa cara deixa eu te falar uma coisa se nós professores eu vou te falar da minha experiência da minha rotina se eu tenho dificuldade de me concentrar pra trabalhar aqui em casa trabalhar exercer as minhas atividades menos os horários de aula mas fora outras atividades é uma merda uma grande uma merda imagina vocês estudarem é muito ruim tenho certeza que é difícil mesmo vamos dizer assim é o máximo que pode ser feito nesse período mas infelizmente está muito longe do ideal muito longe tomara que a gente volte no ano que vem numa situação segura pra todo mundo antes de mais nada que a saúde e a vida de nós todos está em primeiro lugar de nós professores de vocês dos familiares de vocês também mas tomara que a gente consiga voltar com segurança pra nosso ritmo de vida de estudo de trabalho voltar ao normal cara que dois anos ingratos que foram esses puta merda muito ruim mesmo que eu entrei esse ano imagino quem está desde o primeiro período que teve no início do ano nossa deve ter sido terrível muito ruim cara a gente começou de forma remota em setembro do ano passado muito ruim cara muito ruim mesmo mas se Deus quiser em breve a gente retoma a vida normal e acho que vai haver algum estranhamento em especial de vocês no começo entrar no ritmo estudar com a coisa presencial de novo mas eu acho que nada supera esse momento que a gente viveu não cara eu acho que rapidamente as coisas se colocam nos eixos de novo pessoal se vocês não tiverem mais nada pra discutir comigo posso encerrar está tranquilo Edson beleza aqui também beleza em especial você Victor não vou dizer o Ian porque o Ian já está aprovado mas mesmo assim se tiver alguma questão que queira discutir comigo eu não vou conseguir marcar um horário de atendimento extra pra amanhã não a Thalita se não me engano vai ter um horário de atendimento amanhã de tarde mas eu vou estar agarrado amanhã durante o dia então eu não não vou prometer eu prefiro dizer que eu não vou conseguir tá mas por e-mail eu consigo atender dúvidas de vocês então se houver alguma dificuldade que vocês tenham em alguma questão alguma dúvida me escrevam por e-mail se eu puder ajudar de alguma forma a gente tenta com todo prazer beleza beleza eu acho que ainda tem os dois horários de atendimento amanhã mas de todo jeito toda ajuda é bem-vinda tá muito obrigado beleza aproveita os horários de atendimento então mas se eventualmente tiver alguma brecha achar que eu posso ajudar de alguma forma eu tô à disposição tá bom e eu vou eu vou colocar gente daqui a pouquinho eu vou colocar eu vou colocar esse nosso encontro de hoje no meu canalzinho lá no youtube tá joia se vocês quiserem depois dar uma olhada novamente nas discussões que a gente teve vai estar lá à disposição de vocês tá bom beleza professor muito obrigado nada disponham um abraço boa prova na quinta-feira se a gente não voltasse a falar um bom natal um bom ano novo pra vocês tudo de bom pra vocês e os familiares de vocês obrigado professor você também até mais obrigado gente um abração viu falou valeu tchau